Como é que, em termos físicos, está o ACP? Olha, a gente assim, na verdade não realizamos nenhuma bateria de testes físicos, né? Está programado para a semana que vem, a partir disso aí você vai saber a real condição do atleta, porque muitas vezes você olha o atleta, ele está magrinho, e você às vezes se engana, de repente o percentual está baixo, mas a condição física dele está meio ok. Então a gente só vai poder dizer isso para vocês a partir dos testes que nós vamos realizar na semana que vem, aí sim, com números você pode dar uma posição mais exata, mas aparentemente eu acho que as condições do grupo são boas, porque os jogadores, na maioria deles, estão magrinhos, e eu acho que eles, na maioria, estavam em atividade, então eu acho que não vai ser muito difícil condicionar esse time. Até pelo fato de você já ter colocado bola já no meio do seu trabalho, essa questão física, a impressão que se dá é que o time está legal. Olha, na verdade cada um tem a sua filosofia de trabalho. Eu, desde o princípio, desde que eu comecei a trabalhar com futebol, eu sempre gostei de fazer, desde a fase de preparação, o pessoal, eles interpretam essa palavra pré-temporada de uma forma assim, meio que até dá medo no atleta. Uma pré-temporada não é mais que um treinamento pré-campeonato, entendeu? Então por que nós vamos chegar aqui e vamos inventar um monte de treinamento, tiros de 600, tiros de mil? Quer dizer, a gente respeita a metodologia de cada profissional, mas eu acho que a gente tem que aproximar o máximo possível, desde a preparação, desde o primeiro dia de preparação, aproximar o máximo as situações que acontecem no jogo. Então é por isso que desde o primeiro momento a gente já coloca a bola para o atleta, para que chegue na hora do jogo e não estranhe a bola, que é o principal objetivo. Ô Varta, mas a gente percebeu, você falou no começo também, que nós não vimos nenhum assim, com excesso de peso, nenhum gordinho. Isso facilitou também o trabalho. É, pelo menos a impressão que nós temos, né? Eu acho que aparentemente o grupo está numa condição boa, a gente não vê nenhum atleta que pareça estar acima do peso, mas isso aí, como eu te disse, a gente só vai ter as medidas exatas a partir do momento que a gente fizer os testes na semana que vem, desde a segunda já vai ter os testes de avaliação física, no campo avaliação de percentual de gordura, aí a partir disso aí você vai saber como é que está a real condição do grupo, mas aparentemente parece que o grupo está bem. Esse calor, os trabalhos praticamente em dois períodos, só tivemos uma folga, o trabalho está evoluindo bem? Está, dentro do possível está evoluindo, mas a gente procura controlar o volume e a intensidade do treino, eu acho que isso aí que é o mais importante. É lógico que você, quando num período, você aplica um treinamento de uma intensidade mais forte, no período seguinte você tem que dar uma dosada, então a gente, eu e o Ney, a gente se entende muito bem nesse aspecto, a gente sempre está conversando, sempre trocando ideia, e de repente, aparentemente, se você percebe, você tem um trabalho programado, você vai tentar seguir a risca da programação, mas se você percebe que o grupo está cansado, a partir do momento que o atleta começa a responder de uma forma negativa, começa a errar muito o passe, é um sinal claro de que ele está cansado, está havendo fadiga. Então você vai, corta, segura um pouquinho, dá um tempo menor de treino, e no treino seguinte você puxa um pouco mais, isso aí a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, a gente já esteve lá dentro, sabe o que é isso aí, e aqui eu sempre falo para os atletas, não tem nenhum sargento aqui, a gente está sempre aberto ao diálogo, mas lógico, o comandante é o Ney, seguindo a hierarquia eu, e aí os atletas, a gente trabalhando no dia a dia, nós vamos conversando, o principal objetivo da gente é condicionar o atleta, não matar o atleta. Dia 22 é o primeiro amistoso, você projeta alguma situação favorável até o dia 22, que situação pode estar esse elenco até lá? Olha, é assim, na verdade vai ser um incógnito, é o que eu te disse, a partir dos testes nós vamos saber a real condição do atleta, mas às vezes o atleta chega aqui voando fisicamente, voando entre aspas, numa condição boa física, mas assim, às vezes ele está sem jogar há um tempo, e isso também a gente tem que entender, que o atleta quando fica sem jogar, ele perde tempo de bola, tem aquela reação de momento que só o jogo apresenta, mas assim, eu acredito que até o dia 22, a gente vai, na semana que vem a gente deve dar uma puxada, e depois na semana do amistoso, nós não vamos dar muita coisa, só vamos segurar um pouquinho antes do amistoso, porque na verdade é um jogo preparatório para o campeonato, é lógico que a gente se preocupa sempre com o resultado de um jogo, seja ele qualquer, mas o nosso principal objetivo é preparar o time para que no dia 20, na estreia do Campeonato Paranaense, esteja em uma condição boa de competição. Ok, Varto, obrigado pelas suas informações aqui, bom trabalho para você. E eu que agradeço a vocês no dia a dia. Bom trabalho para você.